Alô, pessoal do YouTube! Tudo certinho aí com vocês? Quero agradecer, hein? Mais de 110 mil inscritos aqui no nosso canal. Obrigado pela sua confiança, pelo seu prestígio, tá? E continua se inscrevendo. A gente quer cada vez mais, não é? Tempo passa, tempo voa. Já estamos em novembro, no último mês de 2017. Mês de escorpião, signo muito famoso pelo seu espírito de vingança. Será que é mesmo? Mas escorpião tem grandes qualidades, né? E escorpião representa a oitava casa astral do zodíaco, uma das mais misteriosas. Ela tem relação com sexualidade, por isso se fala que escorpião é o signo mais sexualizado do zodíaco, né? Compartilha de bens, divisão de recursos com a pessoa amada. Fala também sobre algumas perdas, mas a grande tacada da oitava casa astral é a capacidade de transformação que ela dá para as pessoas. Tá na hora de abandonar velhos hábitos, pessoas, situações, coisas que estão sobrando na sua vida. Aproveite agora o astral de escorpião, tá legal? E vamos então ao seu horóscopo! Aquário Amor Aquário, no amor aquário, não vai faltar agita em sua vida social e muitas alegrias estão reservadas nos encontros com a sua galera a partir do dia 5. Se vive uma relação firme, equilibre a agenda e os compromissos de trabalho para não deixar quem ama se sentir em segundo plano. Tá legal? Isso é muito importante, hein? Duplique a atenção e o carinho para o par. As retribuições certamente virão. Nos momentos íntimos, fase perfeita para inovar. Lugares, posições e estímulos diferentes na vida sexual vão atiçar o seu tesão. Família e amigos. Família e amigos. Visitas, passeios e viagens podem movimentar o convívio familiar nos primeiros dias do mês. Na segunda quinzena, Aquário, poderá resolver interesses mais importantes com parentes, inclusive a respeito de grana. E nas amizades, o astral é dos mais alegres, com diversão, encontros e baladas. Trabalho e dinheiro. Explore a vitalidade, perspicácia e força de vontade que estarão mais fortes neste mês para você progredir. Terá carta branca para ganhar dinheiro se souber explorar os seus talentos. E é o momento certo, hein? De identificar e desenvolver habilidades para melhorar os seus ganhos. Gostou? Então compartilhe o nosso vídeo com a sua amiga aquariana, com o seu amigo aquariano. E aí foi, Aquário, a previsão de novembro para o seu signo. Um abraço forte, saúde e sorte para você. Valeu! Legenda Adriana Zanotto